O que é a visão alfabética? Eu não me lembro de ter visto na literatura, mas eu acho que não tem por que ter problema. É funcionar... Não, adicionar no aldeído, mas tendo uma função insaturada, não, isso não tem problema. Agora, uma curiosidade, como você pretende preparar partículas magnéticas, como você executa a reação? É que é uma agitação magnética? A preparação das nanopartículas? A ação em si, porque a princípio... Tem que ser uma agitação bastante eficiente, porque até então todas as reações que estão vindo com nanopartículas também são agitadas com esse mesmo barrinha magnética. Tem figuras que você pegar, que eles mostram, ela está presa, mas eu acredito que tem que ser uma agitação bem forte, rigorosa, para você fazer essa interface. Eu acho que isso ali agita... Aí tem que ter um shaker, tipo um vórtex, uma coisa menorzinha para esses tubos, porque elas são feitas em pequena escala. O nosso sintetizador aqui, ele dá um shaker, e funciona o que eu deixei. Deixei aqui. E agora? É, daí não precisa botar o... Obrigado. Eu tenho um shaker. Ô Ricardo, coisas mais gerais, eu queria que você tenha uma patente, tipo, ele foi de 2001, ele foi de 2009, não teve problema de perder o prazo, porque é um ano que ele publicado. Se eu contar essa patente ali, foi um, vamos dizer, um parto, assim, de burro, assim, porque demorou para sair a patente. Essa patente ali deu muita briga interna entre a minha, da universidade, da onde eu vim, da particular e da federal, porque esse trabalho foi desenvolvido em colaboração, o trabalho é de um professor que fazia o doutorado na federal, mas ele era professor da particular. Então a universidade particular, ela se achava no direito que a patente deveria sair por lá e no nome dela. E isso entrou numa briga jurídica muito feia entre as duas universidades, a federal e a particular. Porque a federal dizia, não, nós estamos fornecendo a verba, o dinheiro, e nós vamos devolver o pesquisador formado. Até que a gente conseguiu, então, que eles aceitassem isso. E nesse meio tempo a gente já não acreditava mais que essa patente foi sair. E eu comecei a insistir, na época, pro professor Braga lá, submeter esse trabalho, porque eu dava como perdida essa patente em função dessa briga aí, dentre as duas universidades. Aí realmente o trabalho acabou saindo antes do depósito da patente. O princípio não deu problema nenhum, né? Foi depósito em 2009. 2009, é. Foi depósito em 2009. A patente é... Sim, a patente foi no mesmo ano da publicação. Mas o depósito é que isso demora, né? E a gente tem uma outra, que aí saiu uma outra patente lá de heterociclos derivados do glicerol, que eu não coloquei aqui, pela universidade particular daí, que essa também está em tramitação ainda de... Foi depositada, mas tem todo esse tempo, né? De qualquer forma, você pode fazer uma patente, mesmo que isso é publicado, eu uso, não marcação. Ou até das estruturas, você não pode patentear uma metodologia publicada. Sim, que se pode, use em atividade. A outra questão era da tripanotiona. Eu não sei se eu entendi direito, ou não, porque eu vou dizer... A tripanotiona, ela só tem em tripanossumaturas, não tem em plasmódium, que é da malária. Eu tinha lido e achado coisa, não tem? Justamente o nome tripo? Sim. Porque ela é específica para... Todos os outros organismos, inclusive a gente, tem análogos da tripanotiona, mas a tripanotiona ela é específica de tripanossumaturas, é a única que só ele tem. E aí, esse composto, ele é o quê? Não. Esse é a enzima mesmo, a estrutura original do tripanotiona. Não? Não. Não, porque a enzima é enorme. Isso aí... Seria o sítio ativo, então, da parte ativa da enzima. Isso aí tudo bem, vai ser mimético, né? Seria só... Sim. Porque eu achei que eram inibidores. A gente daí estava preparando análogos que poderiam servir, dependendo da atividade, que ele mostrasse como inibidores depois. E será que isso aí não é o substrato natural, então? Esse aqui eu acho que sim. Esse aqui sim. Os análogos que eu preparei são esses daqui, que daí se você ver até... Então, uma coisa é a enzima, a enzima é enorme. E isso aí pode ser o substrato natural da enzima. E aí você está nos fazendo, então, análogos para ser inibidores. Sim. Sim, inibidores está... Sim, mimetizar a atividade está... Sim. Se você for apresentar em outro lugar, quer dizer, isso aí não é enzima. E eu acho que talvez possa ser, não sei se é o substrato natural, não é o substrato, mas não tem uma precisãozinha nessa história. Minha última pergunta, né? Aquela aziridina que você fez, que é que ela decumpriu. Tinha um álcool em três ligações, eu acho. Então, você não conseguia isolar. Então, esse aminoálcool com aziridina, você não isolava isso? Eu o isolei, eu obtive o espectro uma vez e depois ele acabou decompondo, não sei porquê. E nas vezes... Eu acho que abria porque não tinha mais os sinais da aziridina. E há relatos, quando você tem aqui, por exemplo, um sítio ácido, a porção no ácido carboxílico, onde o grupo amino atuaria como uma base, desprotonaria e formaria um bom grupo de saída e acabaria de... Não, não deu para identificar o produto de abertura, porque aparecia dois sinais e a gente não... Foi muito engraçado, não... Tentei várias vezes, até porque era muito difícil de você purificar isso aqui na coluna, né? Tinha que ser uma coluna já com... Basificada com trietioamina, porque dependendo do sílica ácido, também poderia levar a abertura dessas aziridinas. Porque talvez seja um antão, talvez seja até um composto legal se conseguir... Porque, não sei se é também se é inédito ou não, mas... Porque daí é um ano de seis ou sete, depende de onde ele abre a... Quando ele deve abrir o... O professor vai... Você conhece as aziridinas? Onde que abre as aziridinas? Terminal ou... Abriria aqui? Apera aí, vai dar um anel de sete. Não, como o anel... Ela depende, eu não sei, o nucleófago que abrir, mas... Ah, se isso aqui atacasse... Ah, não, acho que isso aí a gente não observou. Não tinha todos esses sinais, assim, para mostrar esse... Esse composto aí. Mas sabe, não consegue abrir? Porque seria bem legal o produto... Seria um anel de seis ou sete, sei lá. Depende de onde abre? Não sei se ele tem uma... É, mas aí teria que fazer estudos, porque eu acho que não... Isso aqui, a gente... Desse ataque do OH aqui, eu acho que não... Não foi o que a gente observou. É, porque você está acabando sílica e ele abre a... Sim. Mas se eu tentar preparar ele, antes de purificar já... Se consegue preparar aquele... O organozinho com a de interrupção? Não dá a autocondensação? Não. Porque esses novos reagentes que estão vindo de... Organozinho polifuncionalizados, toleram uma gama muito grande de funcionalizações. Por exemplo, para adicionar um aumento depois, já tem semelhante catástrofe com açúcar? Vai, tem que ter alguma ativação para ele não ter tanto... Daí talvez a presença do ligante de fazer, ou também a parte de ativação desses compostos para você conseguir adicionar. Por exemplo, você poderia adicionar um benzaldeído ali, mas teria que ativar esse benzaldeído, alguma coisa do tipo? É, daí o ligante ativaria, entraria na parte da ativação do catalisador, tornando mais reativo para adicionar nesse novo molécula de aldeído, benzaldeído, no caso. Aquela ideia de nanopartícula funcionalizada, alquílica, espaçador e... Ela já foi efetivamente, por exemplo, ligou-se já o organocatalizador de intestado e o organocatálise também? Tem, tem. Está começando a surgir bastante coisa, porque até então, como eu falei, os organocatalizadores, há pouco tempo atrás, eram ligados a líquidos iônicos. Agora está surgindo organocatalizadores ligados a nanopartículas também. E a tua ideia é usar o organocatalizador? É, na verdade são um catálise metálica, né? Não nesse primeiro momento, não, até porque já tem o Márcio lá que trabalha com organocatalizador, mas depois, quem sabe, seria o... Mas a ideia é você pegar o intermediário organocatalizador, como falasse, o imínio, gerado por um, por exemplo, o adimolido, entrando naqueles aminópolis, aqueles grupos aminópolis que você quer preparar lá com a partícula, e depois a adição do reenche de zinco é antisseletivo, né? Sim, sim, só a parte, a catálise que é antisseletiva, então a gente parte de uma estrutura já que irá o que é o aminoácido na preparação dos ligandos. Então você vai usar o sistema organocatalizado para fazer a adição de orgânico metálico? Sim, mas não é organocatalizado. Se você tem metal no sítio ativo, já não é mais organocatalizado. Sim, é catálise metálica. O que eu pude entender é um complexo zinco, lidiantado com o oxigênio nitrogênio no catalizador. Ele tem um complexo metálico, você já tem um organocatalizado. Então você não pega o alderido, liga naquele presente? Não, mas o alderido ordena, claro. Ordena com um catalizador também. Eu acho que ele se liga no zinco, faz uma coordenação de forma... Mas não seria para formar organocatalizado? Não, não, não. É organocatalizado. É o ligandinho finalista. Não, porque eu pensei que ele ia comprar a ideia do organocatalizado e a adição de organo metálico. Não, não. É o ligandinho que irá mobilizar. Como eu falava aquele final que eu falava? Então, o Tuef, quem está fazendo isso aí, esse que a Tereza está perguntando, é o filiando. E onde eu não trabalhei? Então eu lembrava se tinha um dito tudo. Eu sei que eu trabalhei com o organocatalizado. Você tem ali, por exemplo, um clorinol, né? Uma coisa do tipo. Então a ideia não é fazer, por exemplo, um inútil. Não. O zinco vai se complexar aqui com os pares de elétrons ali do nitrogênio e oxigênio. Vai formar um complexo metálico. Depois o aldeído adicionado também complexa com esse metálico. E aí tem a transferência do reagente de zinco. Tem que ser. Por exemplo, tirasse o litímetro. Não, aí isso é a parte. O que você falou é, na questão do Yui, nega adicionar lentamente o reagente. Se ele ia formar dímero, trímero, polímero. Como é esse negócio aí? Não entendi muito. Porque o que eu leio do Yui, ele não forma límido, sabe? Formar o produto e aí não reage ao reagente, fica ao reagente. Então não entendi essa parte aí. É que aqui, na minha época, o que eu entendi ali dessa parte é que se você, como os fragmentos são bem mais complexos e você está formando um ciclo também, não é só uma reação de Yui clássica, não, inter ou intermolecular, que se você adicionar esses reagentes muito depressa, eles não vão se encontrar da maneira adequada. Tanto que tem reações aqui que você poderia utilizar, se não me engano, templates para você obter o macrociclo. O que eu entendo é que se você adicionar muito depressa esses reagentes, vai ocorrer uma espécie de uma polimerização e não vai ter a formação do produto. Tanto que, para ter uma ideia, essa melhor reação que deu, ela ficou 30 dias reagindo. Então foi a reação que eu coloquei lá, adicionando 0, 2. É bifuncionalizado. Sim. Qual a palavra? Simistrado. Ele é bifuncionalizado, ele pode gimerizar. Eu acho que ele é bifuncionalista, tem a hidreletria nas duas pontas. Quando é uma pessoa que deu só, aí não pode ver isso. Mas você tem a diamina, o iso de trilha, isso aí também. Não é o... Quando você fizer o famoso iso de trilha, ele não pode ver isso. O problema é que a gente tem que analisar as coisas. Obrigada. Obrigada. Obrigado.